Por que se tornar um profissional técnico em estética? O esteticista é um profissional que ele trabalha diretamente com a área da estética, da beleza, proporcionando o bem-estar de todas as pessoas. O esteticista pode estar trabalhando diretamente com a área facial, corporal, capilar, além de técnicas manuais, onde aprenderá a trabalhar com massagens modeladoras, massagem relaxante, dentre outras que temos na área da beleza. Nesse momento, estamos realizando um procedimento facial, onde visa a revitalização dessa pele e hidratação da mesma. Iniciaremos, então, realizando uma higienização facial e, posteriormente, a aplicação da máscara de LED terapia para benefício e hidratação dessa pele. Os procedimentos faciais e corporais vão muito além do que simplesmente utilizarmos cremes. Nas nossas aulas, os alunos irão conhecer os tipos de pele, as patologias que afetam o nosso corpo e, desta forma, poder trabalhar e escolher o tipo de tratamento mais adequado para cada pessoa. A técnica de estética, assim que formada, ela tem a possibilidade de abrir o seu próprio negócio, trabalhar em clínicas, spa, hospitais, trabalhar diretamente com médicos, cirurgiões, plásticos, atuando diretamente também na área de cirurgia plástica, fisioterapeutas, nutricionista, sendo auxiliares nestes trabalhos. É uma área que está em grande expansão no mercado, tem possibilidade de crescimento e grande satisfação. Na nossa matriz curricular, você aprenderá matérias a respeito de como anatomia, psicologia, fisiologia, auriculoterapia, drenagem linfática, pré e pós-operatório, dentre outras matérias. Essas matérias irão ajudar a você a ter conhecimento e aplicar na sua prática, no seu mercado de trabalho. Acredito que vocês estejam bastante curiosos para saber sobre esta máscara, LED Terapia. É o nosso próximo vídeo. Vocês vão ficar muito curiosos. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri